Mike Tyson vs Evander Holyfield, considerada uma das lutas mais brutais de todos os tempos. Com os pesos pesados, muita gente assistiu. Poucas pessoas lembram como foi, mas quase ninguém sabe quanto Evander Holyfield e Mike Tyson apanharam neste combate. E vamos ver detalhadamente tudo isso nestes melhores momentos de uma das lutas mais brutais de todos os tempos. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Peço demais que você deixe o like nesse tipo de conteúdo que é difícil de trazer para os inscritos aqui do canal ou aos amantes do mundo das lutas, beleza? Lembrando que estamos finalizando nossa turma de defesa pessoal com técnicas de MMA. O que é isso? Situações reais de luta trazendo para situações reais de rua, com algumas atualizações, é óbvio. Como é que tem que fazer para participar? Tem que me seguir no Instagram, Caio CFX, mandar nas DMs o seu contato do WhatsApp. Em breve a direção aqui da CFX vai compilar todo mundo que está mandando o seu contato para um grupo especial, beleza? Caio, mas eu não entendo nada de luta. Ou eu entendo um pouco, ou eu sei demais de luta. Não tem problema, se você é um desses três, mesmo assim, mande o contato e venha fazer parte deste conteúdo. Agora, bora para esse vídeo. Só assiste. Play. Pessoal, informações rápidas enquanto a gente assiste essa guerra aqui, que é trocação incessante, adrenalina pura sem parar. Só passando rapidamente aí as informações para vocês. Essa luta aconteceu. Tyson e Holyfield lutaram duas vezes. Essa aqui foi a primeira, onde eles tiveram uma guerra aí de quase 12 rounds. Quase foi a luta completa. Foi trocação o tempo inteiro. Na época, o Holyfield tinha 32 vitórias e 3 derrotas quando ele enfrentou o Iron Mike Tyson. Por sua vez, esse nosso campeão aí, muito querido por todo mundo. Eu sei que tem muita gente que gostava do Holyfield, mas eu acho que o Tyson caiu nas graças da galera pelo seu jeito de ser e a sua maneira agressiva de entrar no ringue a todo momento. Ele lutou contra o Holyfield quando o Tyson tinha 45 vitórias e apenas uma derrota. Cara, esses dois estavam no auge. Isso aconteceu em 1996, no dia 9 de novembro. Então, só para deixar vocês a par aqui de uma história a ter sido criada por esses dois. E aqui, neste compilado, nós temos absolutamente todos os socos, todas as combinações, todas as entradas e saídas aí de Tyson versus Evander Holyfield. Então, vou deixar vocês assistirem aí com um pouco mais de calma, para sentir a pegada, literalmente, do que é pesos pesados. O que que o Tyson e o Holyfield conseguiram fazer nesse combate, mostrando todos os atributos possíveis de um lutador de alto nível, principalmente nos pesos pesados. Onde muitos não tinham velocidade, explosão, resistência, técnica, dinâmica. O que é isso? Tyson, unleashing uppercut, try it startle... É isso aí, Evander es hurt. Punches aqui, por Mike Tycott, que é senti... E aí, não me muito. E Tyson forcid... O corpo de um cara... Um 0,4 mil e a 500 de gole... O que ele tem a fazer... Tirem o tempo... ...fimando a Martina... ...nei o controle... ...and vê se isso pegue de true. Feão. O que é踉... ...Hou de volta ao meio. E aí, Evander tem a reach... Ele está em Picificado... ...cós o peso... ...tirem o peso... ...the power stuff... ...e than réti... ...fimão... para Tyson. Quieter as a resulta. Isso é smart, direto, Mike Tyson. E eu estou tendo a turnê-lo, e eu acho que ele avance, mas... ... 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 A chance A crowd sent a cut A little close He grimaced A crowd Like the overachieving warrior Five seconds left For the first time And you know what Well this is what we can't Emmanuel Oigil He's letting it all hang out Let's take a look at the butt It was very insignificant The knockdown Now the knockdown Is a surprise to I think everybody With a shot in the chest It was a balance On seven Well anybody that's energized by that It should be Holyfield For nuts There's that range That's the range And it's aggressive And confused by what's going on And here is where corners In Tokyo Hall After the end of the All the scorecards In terms of cut Well the eye Intelligence in this fight Not being intimidated Fark hits He's dictating the dance Slowly severely Fights at such a frantic pace And you pointed that out Look out now As they come together He's got a headbutt and hurt This is Tyson when they come together Now see they both came together Nobody buts WBA heavyweight And Tyson looking more Not established Surgeon Evander ducks his head And those heads are just One of those smart fights Like they're fighting Evander strategy And also doing a nice job Of Oh he's fighting Throw him one at a time Mike's gonna get it done Evander's drilling in on a big shot Tyson is stranded He unleashed a He does in all fights If that's it's tired here It's Tyson The guy that looks Fights And he is not ready to fight It may be a Rook Frazier It was a different out A different Did those four pre Through defense He comes down Look at that 40 writers Right now Mike Tyson Anything Evander shows Work He's getting a good rest Punches on my head too often And he got Holyfield has always known In the past What tools to bring to a fight And he's proving it again here Look at this Have I got to do to get It's a nice right hand But he rolls With his right hand There you see him For the first time Got it down to 6-1 Just prior to the Really handicapped Oh Straight right hand By Evander He got Mike's attention Mike's firing back And he's sure That's not his fight Boxing and trying to land That one-house rounds And hope to get that And Evander Now Mike Mike need a knockout And I don't know How much they give Becoming But I have him ahead By so much That it's getting To the point Where either he gets A knockout Or he's going to win The score A right puck Followed by a left Bosh And is bringing The past three rounds Got him ahead by three One every round It's vulnerable Less than three rounds To go And the punishment But Tyson doesn't look Like a ball of energy Either Thanks Really connected The jab Oh A straight right Combination Looking to air it out Holyfield's on low He's taking a shot Oh Tyson's in trouble Holyfield Tyson Looking to put Tyson down And end the fight Tyson is not in trouble Let's take a look Just when it looked like He was getting tired He gets fired up And here comes that Champion's heart Some of which missed But most were landing And they were landing With accuracy At a time You can see That's the one that did it See as he came in That's what they've been saying If you ever catch him Coming in And he's so wide open That he's going to fall apart And he did Now here's where the referee's Previous experience came in He let the other fight Go on too long And he almost Stepped in Careful here to hold on But he has Fought a perfect play The sports Vandal Holyfield Holyfield continues to dig in A left hook to the head He's got Tyson in trouble Tyson's ready to go A straight right hand The top What to do is keeping the range Off early in the round As we talked about And firing a shot Picking and choosing Smart boxing Choosing his chances And his places to slug And he just unloads Hook Right hand Uppercut Mixes him up And he digs for it And goes for it Mike is in trouble here And he's just getting teed off on Here we'll see it again Advance the jab Hasn't been able to get inside all night Right hand to the temple hurt And you'll see a good left hand And a right hand here That started to really be The beginning of the end For Mike The right uppercuts Were landing The same uppercuts That Tyson is famous for More a look from the over Can't tell you how much That jab was important Sharp combinations And then he'll come up the middle You'll see the right hand And the hook In Up on the inside There's the uppercut And Mike Is basically I think not only hurt But just too tired To continue The new WBA heavyweight Champion of the world Evander The real deal Holyfield Pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Aqui está aparecendo Ajudando aqui Num sparring de boxe Inclusive Um dos meus treinadores Onde ele estava se preparando Para fazer uma luta Contra um ex UFC Tem todo o vídeo Aqui Todos os sparrings Acontecendo Então clica nesse vídeo Que você vai gostar bastante Estamos juntos Não se esquece De me seguir no insta Para participar do grupo Tchau Tchau Tchau